Fala aí meus queridos, ó, missão pra ir pra Azkaban, tá? Vou ensinar pra vocês como fazer, é só ser um Lufa-Lufa e ir seguindo a questline que você vai receber essa missão que se chama o amor preso, o amor cego, o amor blá blá blá, sei lá, alguma coisa assim. O amor é uma prisão, o amor é uma prisão, chama missão, early game de Lufa-Lufa. Essa aqui é a minha personagem Lufa-Lufa, Daenerys Targaryen e... enfim, ideias. E vamos lá, você vai conversar com esse quadro aqui e vamos pra quest, que o bagulho é doido. Let's go. O senhor queria me ver? Ah, sim. Permita que eu me apresente. Atualmente poucos alunos se lembram de mim. Sou Eldred Diggory, ex-ministro da magia e fundador do programa de recrutamento de aurores ao seu dispor. Acredito que você pode ajudar a solucionar um caso antigo de assassinato, graças ao livro que encontrou e as páginas ausentes. Como sabe sobre o livro e as páginas? Nós retratos sabemos mais do que você imagina e quase todos são bons em guardar segredos. Então, o que me diz? Estudantes da Lufa-Lufa como você certamente gostariam de ajudar a fazer justiça. A justiça deve ser feita. Farei o possível. Perfeito! Não esperava outra coisa de você. Minha sobrinha neta, Helen Fisselwood, pode contar mais detalhes. Ela já se aposentou, mas era uma excelente aurore. E o assassinato não solucionado era um caso dela. Costumo visitar meu retrato na casa dela, no vilarejo de Alto Hogsfield. Devo avisá-la da sua visita? Vou direto pra lá. Vou visitá-la agora mesmo. Ótimo. Com a sua disposição e a mente afiada dela, esses mistérios estarão resolvidos mais cedo do que imagina. Então, espero te ver lá em breve. Ah, filhão. Vou como um jato. É em Hogs... Não, não é em Hogsmeade. Mapa do mundo? Deixa eu ver onde é que é. Nossa, mó rolê, hein? Chama no rolezinho. Chama no rolezinho. Deixa eu transportar pra cá. Como é que o loading é rapidinho, né? E partiu. Parte 2. Da questline. Beleza, chegando aqui na casinha. Tem que vir andando ainda, porque nesse momento ainda não liberou a vassoura. Que bom que seguiu o meu conselho. Madame Cisselwood, conheci o quadro do seu tio avô na minha sala comunal. Foi ele que me enviou. Que bom que veio. O tio Eldred acredita que o livro que você encontrou, junto com as páginas perdidas, são relevantes pra um caso não solucionado da minha época como Auror. Muito bem. Estou ouvindo. Décadas atrás, um aluno chamado Richard Jackdall desapareceu depois de ir ao encontro de uma garota chamada Anne. Nunca encontraram o corpo dele. Quando o fantasma sem cabeça dele apareceu em Hogsmeade sem saber como tinha morrido, Anne foi condenada pelo assassinato e enviada para Azkaban. Em grande parte por causa do testemunho de uma garota chamada Apolônia Black. Por ciúme, eu acho. Parece terrível, mas não sei como eu posso ajudar. O álibi da Anne era um tanto confuso. Ela disse que Jackdall prometeu aventuras, algo sobre um mapa que ele encontrou em algumas páginas roubadas do Pirraça. A senhora acha que o Pirraça arrancou as páginas do livro que eu achei na sessão reservada? Se acreditar no meu tio avô, sim. Pelo menos é disso que os retratos em Hogwarts suspeitam. Anne afirmou que Jackdall tinha pedido para ela seguir o mapa ao seu lado, mas só depois de solucionar os quebra-cabeças que lhe havia preparado. Um jeito estranho de cortejar uma garota. Ela jura que não resolveu nem o primeiro quebra-cabeça, que eles nunca se encontraram. O fantasma de Jackdall sumiu tão rápido quanto apareceu. Sem o quebra-cabeça, as páginas ou os restos de Jackdall, Anne foi enviada para Azkaban por causa do falso testemunho de Apolônia. Não entendo. O que posso fazer para ajudar? Eu acho que a Anne conseguiu resolver o primeiro quebra-cabeça, mas depois de Azkaban, ela já não é mais a mesma pessoa. Ela só vai aceitar falar com alguém em quem confia, e ela não confia em ninguém. Mas você tem uma ligação com as páginas do Jackdall. Se falar com a Anne, talvez ela revele alguma informação nova. Que história horrível. Se acha que eu posso ser útil, eu vou com você. Que ótima notícia. Você receberá muitas honras pela sua bondade e bravura. Por sorte, ser uma Aurora aposentada tem suas vantagens. Podemos aparatar até ela. Já acompanhei ministros, professores e muitos outros naquele maldito lugar. Admito que nunca levei alunos, mas vou te proteger. Já podemos ir. Muito bem. Vamos lá. Não se mova. Vou aparatar com você. Não se preocupe. Eu nunca estronchei ninguém. Ah, bom saber. Cuidado naquele lugar horrível. Logo estaremos lá. Logo estaremos lá. Irada, né? Nunca pensei que eu veria o interior de Azkaban. Dementadores nojentos. Nem eu consegui convencer o ministério a se livrar deles. Não precisa desses monstros. Ó. Ó o Dementador ali, ó. Hã? Ei, caralho. O Dementador, cara, voando. Até merece. Até merece trocar skin. Peraí, peraí. Vou trocar skin aqui porque esse chapéu... Agora o chapéu que tá lindo já... Já tá estragando a imersão, já. Fica sem sap... Chapéu e vamos colocar aqui, ó. Ó como eles ficam, ó. E aí, que horror. Caralho, tem coisa mais legal. Cuidado com a Anne. Ela está aqui há muito mais tempo do que a gente. E uma cela de Azkaban. E a cela de Azkaban. Olha isso. Que terror, cara. Uma banquetinha. Umas correntes. Credo, né, mano? Vocês escutam os gritos? Olha aí, olha aí. Olha o que os imperdoáveis fazem. Ela já queria lançar Crúcio em nós, velho. Isso aqui não tem nada. Você não me assusta. Hogwarts não ensina nem metade do que você deveria saber. Shhh. Crueldade, né, mano? O bagulho é cruel. Tá maluco. Ó. A galera se contorcendo. Que terror, né, mano? Mais uma cela igual a todas as outras. Cercada pela escuridão. Minha única amiga. Meu único lar. Ninguém da escola vai acreditar nisso. Agora lembre-se. A Anne está aqui há muito tempo. Os dementadores não são gentis. Tenha paciência e fale com calma e respeito. Você é a Anne? Quem tá aí? Quem tá falando comigo? É a morte? Enfim, venha me buscar. Eu sou estudante em Hogwarts. Eu achei o livro que você falou que te inocentaria. Ah, o livro, o livro. Um mistério vivo. As páginas encantadas jamais encontradas. O velho que nada governa vagueou pela caverna. Em alto, Hogfield está marcado meu destino antes selado. Acho que entendi. Está dizendo que as páginas perdidas estão em uma caverna perto de Alto Hogsfield? Hogs, vila, field, amiga. Casa em ruínas, um cofre abriga. Um cofre? Em alguma ruína? Perto de Alto Hogsfield? Não custa nada procurar. Não custa olhar. Não custa olhar. As páginas do livro vai encontrar. Helen, Helen. Sinto você. Chegue mais perto. Quero te ver. O que foi, Annie? Vá, vá para a caverna. Está em segurança agora. Já tem o que precisa. Eu vou ficar bem quando... Mas, Madame Trisselwood, eu... Está bem. Vou achar a caverna do Jackdaw. Quem será que mora aqui? É uma pena o Bardolfo ter seguido a magia das trevas. Vamos lá na caverna do Jackdaw. Jackdaw. Ai! É por isso que chama Alto Hogsfield, né? Porque é bem alto mesmo. Se eu já ter ido pelo caminho certo, me enrasquei, né? Vou dar uma puta volta agora, porque fui burro. Caramba, mano. Vamos ver. Descubro o que Jackdaw deixou para ela. Vocês acham que a Annie é culpada ou você acha que ela é inocente? Está estranha aquela história. É porque a Aurora ali, ela já fala, ó, o depoimento falso. O depoimento falso. O que a Annie me falou. Ninguém vem aqui há séculos. Séculos? Não é à toa que a Annie nunca achou a pista. Tem algum enigma, é isso? Para eu... Tem algum enigma para eu abrir essa parede aqui, hein? Caraca, e esse uniforme de rebeldes aí? Nada a ver, né? Reagei muito. Nada a ver com uniforme de rebeldes. Então, cara, tem essa gaveta aqui. Ela está marcada como especial. Aqui, aqui, a pista de Jackdaw. Minha querida Annie. Deixa eu ver. Minha querida Annie. Muito bem. Solucionou o meu quebra-cabeça. Sabia que você era semelhante a mim e a única pessoa com quem poderia compartilhar minhas aventuras de verdade. Encontre-me perto da floresta proibida. Assim que eu puder, mostrarei a você o mapa que eu comentei. Não há como saber onde ele nos levará. Eu o encontrei junto com as páginas que o pirraça arrancou de um livro secreto. E mais ninguém consegue encontrá-lo. Não sei o que nos espera. Mas fico feliz em saber que compartilharei meu caminho com você. Esse é só o começo. Richard. P.S. Fico muito feliz por você ter encontrado isso. Caso contrário, eu teria ido sozinho. E que graça teria. Um bilhete do Jackdaw. Annie nunca o encontrou. Então, como ele morreu? A culpa foi dela? Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso. Ou seja... Prenderam uma inocência... Olha aqui daí! Alguém solucionou meu quebra-cabeça depois de tantos anos. Meus parabéns. Richard Jackdaw. Ah, seu dispoio. Richard Jackdaw? Soube que você desapareceu há anos. Você deve algumas explicações. Ah, é? Você solucionou meu quebra-cabeça. O que faz aqui? A Helen Thistlewood, uma aurora aposentada, me contou que você roubou um mapa do Pirraça. E a Annie me contou da caverna. Você viu a Annie? Fiquei de coração partido. Tive que seguir sozinha. No fim, foi o melhor pra ela. Posso perguntar... Como ela está? Você arruinou a vida dela ou, infelizmente, você arruinou a vida dela? Ela foi presa em Azkaban pelo seu assassinato. Por que não a inocentou? Quê? Azkaban? Ah, pobre Annie. Eu não sabia. Achei que ela tinha desistido de mim. Viajei pelo mundo durante anos em busca de consolo. Voltei para cá apenas recentemente. Por capricho. Tenho que falar com essa aurora e ver como posso ajudar a Annie. Fico feliz por isso. Mas antes, acha que eu consigo encontrar as páginas com o mapa que a Helen mencionou? Tenho quase certeza de que caíram na caverna quando fui decapitado. Devem estar apodrecendo com o resto do meu corpo. Vamos fazer o seguinte. Me encontre perto da Floresta Proibida e eu te mostro exatamente onde encontrá-las. Agradeço. Preciso achar as páginas para ajudar um amigo. Encontro você lá. Foda-se a mina na cadeia, né? Foda-se a mina que foi presa lá. Mas é, ele dá como concluída. Mas ele me mandou para outro lugar para eu encontrar o resto da missão, né? Abandonaram há muito tempo. Ó, encontre Richard Jackdown na Floresta Proibida. Preciso de espelhar armas para fazer. Mais um rolezinho, hein? Vamos lá. É isso. A missão então volta agora, entra no fluxo normal, como com todos os personagens. Só não dá para saber se dá para finalizar, né? Se dá para, por exemplo, provar. Bom, não sei. Só muda o início. Eu acho que muda o início de acordo com a casa que você está. Então, lufa-lufa, você visita a Azkaban. E é bem legal. Ó, gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve para mais conteúdo. Compartilhe aí para quem você quer que visite a Azkaban. É isso. Tamo junto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo do Patifão. É nóis. E tchau.